Um homem liberta a ex-mulher depois de quase oito horas de sequestro no interior de São Paulo. O ex-marido tomou essa atitude porque estava inconformado com o fim do casamento. O casamento de Roberto dos Reis, de 40 anos, e Michele Soares, de 22 anos, havia terminado há seis meses. Segundo a mãe, Michele vinha recebendo ameaças do ex-marido. Ele falava que ia matar a família inteira. Armado com um revólver calibre .38, Roberto invadiu a casa onde a ex-mulher vivia com a filha do casal, uma menina de três anos. A criança foi liberada uma hora depois. Do quarto onde mantinha Michele sob a mira da arma, ele fazia exigências à polícia. O advogado solicitado por ele esteve no local ajudando nas negociações. Com medo de entrar no carro da polícia, Roberto também impediu um veículo. Quase oito horas depois, o cárcere privado chegava ao final. Michele foi liberada sem nenhum ferimento.